A música ecoa pela sala de aula e invade a sede do Instituto Terra no Alto Alegre 2, em Maracanãú. Há mais ritmo e dança em outros espaços da UNG, que atende crianças a partir de 4 anos de idade até jovens de 18. A instituição criada por Padre Ayrton Freire atua em Maracanãú há 14 anos e promove diariamente sete oficinas. A ideia é promover a paz e oferecer uma nova perspectiva de vida em uma comunidade vulnerável, por meio de atividades culturais, esportivas e de lazer. Nosso projeto quer transformar vidas e fazer com que essas famílias sejam famílias novas e para combater essa questão da violência, ser um território de paz, ser um território de transformação. Yasmin entrou na turma de jiu-jitsu há um ano e meio e diz que não se imagina mais em nenhum outro lugar pelas manhãs. Antes não pensava muito na escola, eu pensava mais nesse negócio de celular, aí como minha mãe queria tirar mais isso de mim, eu me desenvolvi mais pensando no jiu-jitsu e ao mesmo tempo na escola. A fundação já atende mais de 260 crianças e adolescentes. Poderia atender bem mais aqui na comunidade. Apesar de ter toda a estrutura já preparada, muitas vezes faltam recursos para tocar alguns projetos. Aqui nessa sala, por exemplo, tudo já está preparado para as aulas de artesanato, mas não existe nenhum voluntário nem projeto. A gente ainda não tem uma coisa fixa, um curso fixo para as famílias, principalmente para as mães, para os responsáveis. Então, temos várias coisas para ampliar, só falta a ajuda de muitas pessoas que possam nos ajudar.